Hey! Galerinha, esse é o Marek, é a Mistura Tabecins e hoje nós vamos fazer cookies! E os ingredientes são uma xícara de chá de manteiga ou margarina. Os dois funcionam, eu já usei a margarina e deu certo. E a manteiga eu vou usar hoje pela primeira vez e vou usar com sal, ambas com sal. Essa daqui eu vou usar um tabletinho inteiro, então ele tem 200 gramas. Uma xícara de chá de açúcar refinado, uma xícara de chá de açúcar mascavo, dois ovos inteiros, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, uma pitada de sal, uma colher de café de essência de baunilha, mas eu coloco a olho, eu coloco sempre um pouco a mais. Três xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de chocolate em gotas, mas eu vou usar esse chocolate em barra mesmo. É só deixar bem picadinho assim que dá pra usar. Eu usei como medida esse potinho aqui de 200ml, se vocês não tiverem, é só usar uma xícara comum mesmo. Agora vamos misturar os ingredientes. Vamos começar com açúcar refinado, açúcar mascavo e a manteiga que eu derreti um pouquinho pra ficar mais fácil de mexer. Tem que mexer bem até ficar homogêneo. Ele ficou com essa textura bem líquida por causa da manteiga derretida, mas vamos acrescentar a farinha depois e isso não vai afetar em nada. Agora vamos adicionar os ovos e mexer bem. Agora é a hora do bicarbonato. Se você não tiver bicarbonato, pode usar fermento de bolo mesmo. Ele serve só pra deixar o cookie mais macio. Agora vamos colocar a pitada de sal. Vamos adicionar a essência de baunilha. Agora vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos. Vou colocar mais um pouco de farinha. Enquanto a massa continuar mole, bem molinha assim, nós temos que ir acrescentando a farinha. Já foi toda a farinha e é essa consistência que ela tem que ficar. Ela fica um pouco mais grossa, mas também ela não fica muito dura. Olha, o ponto certo dela, o ponto certo é quando ela fica molinha, mas ela não gruda no dedo. Agora chegou a hora mais gostosa do vídeo, que é colocar o chocolate. E eu esqueci de falar no começo que eu usei duas barras. Duas barras daquela ao leite. E é bom separar um pouquinho do que você cortou pra você colocar em cima pro cookie ficar mais bonitinho. E também com mais chocolate. Depois de adicionar o chocolate na massa, fica a seu critério de levar a massa na geladeira ou não. Se você for levar, é pra deixar por 20 minutos. E se você mora em uma região muito quente, é aconselhável você deixar por 20 minutos ou mais na geladeira. Porque a massa começa a ficar um pouco mais mole. A massa ficou durante 20 minutos na geladeira. E temos duas maneiras de fazer o cookie. Uma é enrolando ele na mão. E a outra com o auxílio de duas colheres. Fazendo assim. E vai ficar desse jeito. O rendimento da massa vai depender do tamanho que você fizer. A última vez que eu fiz, rendeu 50 cookies. Então em uma forma nós colocamos o papel manteiga. Pra ele não grudar na forma. O forno tem que ser pré-aquecido a 180 graus. Eu deixei o cookie desse tamanho porque ele cresce e espalha, né? Então na hora de colocar na forma, a gente coloca um assim. E os outros vai colocando bem separado. Porque ele vai crescer e vai espalhar. Pra não ficar tudo grudado um no outro. Então é pra deixar mais ou menos nessa distância aqui. E aquele chocolate que a gente reservou, é pra colocar em cima. Pra ele ficar bem derretidinho. Levei pro forno por 13 minutos. Mas aí varia muito do que você gosta. Eu gosto dele mais macio. Então por 13 minutos já ficou bom pra mim. E ele fica assim embaixo, ó. Tá vendo? Mais escurinho. E ele fica macio também. Bem macio. Ó. Fica muito bom. E quando ele fica separado, um gruda no outro. E também é super fácil de tirar. Se você gosta e quer deixar ele bem durinho, você deixa por volta de 30 minutos. Mas sempre fica olhando pra ele não queimar, tá? Então meus amores, já acabei todos os cookies. No total deu 88. Isso porque já comemos alguns. Então ficou menos aqui no prato. Mas no total, contando tudo, deu 88 mesmo. E ficou uma delícia. Façam também, vocês vão gostar, tenho certeza. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem mais. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho